Merece ser mais alegre. Vote Daria Rodrigues, 14-067. Porto Alegre precisa urgente de um hospital para atender os idosos e as pessoas com deficiência. Venha comigo. Com seu voto vamos construir esse projeto. André Gonçalves, 14-500. Sou médico teomatologista. Há 15 anos trabalho no HPS de Porto Alegre. Conheço bem as dificuldades da saúde. Quero melhorar nossa qualidade de vida. Vote na saúde, 14-3-2-1. Vamos fazer a diferença? Vote consciente, vote consistente. Venha ser vereador comigo. Vote Wagner, 14-111. Aí galera, não afogue seu voto. Vem na Onda da Esperança. Orlando Surf, 14-7-8-9. Pelo esporte, pela vida e por amor a Porto Alegre. Cultura e educação. O futuro de seus filhos está em suas mãos. Nikita, 14-197. Sou Nara Vidal, assente social, tradutora de Libras, mãe de surdo. Meu trabalho é voltado em defesa das comunidades carentes. Meu número, 14-402. Coligação avança a Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Educação através do esporte. Para retirar das ruas, das drogas e das más companhias, crianças e adolescentes. Vote 12-123. Por uma Porto Alegre mais segura. Sou o delegado Clayton e acredito que tudo que é social e humano interessa a causa da segurança pública. Confie, delegado Clayton, 12-035. Eu sou o doutor Roberto Oliveira e estou aqui para pedir o seu voto. Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores. O meu número é 12-7-7-7. Sou Abade, presidente da Associação dos Rodoviários da Carriz. Quero ser o teu representante na Câmara. Abade, 12-200. Vamos fazer mais pela saúde de Porto Alegre. Melhorar o atendimento médico hospitalar e dar maior assistência ao idoso. Vote saúde 12-222. Sou o vereador Márcio Binzeli, autor da lei que reduziu as filas de banco para 15 minutos. Fui secretário de esportes do planejamento. 1, 2, 3, 4, 5. Vem comigo. Sou o Porto Alegre e sou o PDT. É o 12 em 2012. Porto Alegre sempre à frente. Para fazer uma Porto Alegre melhor, basta querer. E eu quero com vocês. Vote 12-002. Vereadores do PP. Sou Vilena, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Marinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o Brique da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote 11.111. Sou o vereador Nedel e nesse mandato encaminhei 1.720 demandas populares e fiz 135 projetos de lei. Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Nedel, 11633. Eleitor porto-alegrense, respeite o teu voto e exija que respeitem este voto. Dê uma oportunidade para quem quer fazer mais e melhor por Porto Alegre. Vote com confiança. Vote em Xandão 11.711. Oi, sou Bárbara Santos, professora de inglês. Candidata vereadora para renovar a educação em Porto Alegre. Chega de ensino sem qualidade para nossas crianças e jovens. Bah, triamo Porto Alegre. E tu? Se tu também ama, vote 11.444. Toninho Bueno, 11.2.11. Olá, eu sou o Deivão. Nossa cidade precisa de cara nova. Vamos juntos renovar. Vote 11.611 para Porto Alegre mudar. Meu nome é Diógenes. Vou trabalhar pelas comunidades, pela igualdade social e por mais segurança para nossos bairros. Família Brigadiana, nós fizemos a diferença. Segurança em primeiro lugar. Vote Diógenes 11.411. De promessas estou até aqui. Ofereço o meu trabalho, honestidade e ética. Meu nome é Eneida Finger. Meu número 11.112, viu? Vereadores do PRB. Quero dar prioridade ao idoso, à criança, ao adolescente e ao portador de necessidades especiais. Para a vereadora, vote Tia Jacira 10.777. Valdir Canal, 10.300. José Freitas, 10.700. Arnaldo Beck, 10.100. Séfora Mota, 10.001. Pessoal, como advogado, Pedro Ruas é uma inspiração para mim, porque ele sempre teve lado e ao lado do trabalhador. Como vereador, mantém a mesma coragem e coerência. Vote Pedro Ruas. Luciana, o meu mandato será a continuidade das tuas lutas. Os nossos compromissos são os mesmos. E tu sabes disso. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Lutar pela saúde é lutar pela vida. Em defesa dos municipários, 50.555. Para assombrar aquela tigrada na Câmara Municipal, vote Profelex Fraga 50.005. Sou Lúcia Santana, líder comunitária. Vote 50.900. Luto pela regularização fundiária. Abraça a ideia. Rígula 50.300. Não vote em ser vergonha. Vote no Goenha. 50.888. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. Em Porto Alegre, as políticas de incentivo à cultura são, cada vez mais, regidas pelo interesse capitalista. Primeiro, a indústria cultural se apropria da cultura crítica da população. Depois, transforma em um produto alienante e vende para a própria população. Nós, do PCB, defendemos a elaboração, a decisão e execução de políticas públicas feitas de forma direta, através de conselhos populares organizados nos bairros ou comunidades com total liberdade de manifestação. A saúde pública está uma vergonha. Mulheres e crianças sem atendimento. Emergências lotadas. Mais de seis anos de espera por uma consulta com especialista. Isto porque Dilma, Tarso e Fortunati não investem na saúde. Quero o teu voto para brigar por saúde pública de qualidade. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. Cada vez mais colegas adoecem nas escolas. A sobrecarga de trabalho, o desrespeito e a desvalorização. Nós, educadores, precisamos nos organizar e lutar para trabalhar sem adoecer. Pelo piso salarial nacional como básico da carreira e o fim desta situação desumana. Para a vereadora, vote Júlio Flores. 16, 600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos. PSDB-PRP. Chega de enrolação. Mais postos de saúde e hospitais de qualidade. Escolas técnicas, creches, segurança, transporte com dignidade. Sem desperdício do dinheiro público. Vote Rejane Kaiser, 45999. Nós podemos mudar. Acredite. Defenderei o incentivo à educação, cultura, esporte e lazer como fonte de transformação social. Se você quer mudança, aposte na renovação. Aposte em quem realizará o trabalho a favor da sociedade, buscando o crescimento e desenvolvimento da cidade. Beto Boca, 45281. Olá amigos, sou o motoboy. Meu nome é Marcelo Bobcim, filho de Onoir Bobcim, agora em Cidreira. Quero ser vereador para representar e defender a categoria dos motoboys em Porto Alegre. 45, 645. Conto com o seu voto. Um abraço aos amigos motoboys. Meu nome é Antônio Maximiliano, conhecido como Milico. Sou líder do Comitário do Mons Tereza. Meu número, 451058. Conto com o teu voto. Não se engane, vote em quem tem história. Meu nome é Jari Monteiro. Sou servidor público federal, atuando há quase 20 anos na fiscalização dos gastos públicos. Vou trabalhar para que você tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Na urna, vote Jari Monteiro 45145. Jornalista Hernande Melo, 45745. Defenderei saúde, telecomunicações, educação, transporte, habitação e um orçamento participativo mais justo, que possa atender as comunidades de baixa renda e mais regularização fundiária na cidade. Baiano para vereador 45777. Sem discriminação de cor, sem nível cultural e sem grau social. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olá, cara eleitor. Se eu for eleito, vou lutar por melhorias para a nossa cidade. Venha ao meu gabinete e juntos veremos o que poderá ser feito pela tua comunidade. Óbvio Furtado 45224. Eleitor, não faça do seu voto uma moeda de troca. Seu voto pode indicar quem irá representá-lo moralmente nos próximos quatro anos. Vote consciente. Meu nome é Paulo César. Meu número é 44111. Durante o governo de Eda Crúcios, minha mãe, estive à frente de diversos projetos que melhoraram a vida de muita gente. Como vereadora de Porto Alegre, vou fazer ainda mais pela cidadania, pela saúde, pela educação, por melhores serviços. Conto com a tua confiança e com o teu voto. Tarsila Crúcios 45456. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Sou engenheiro da cidade sustentável. Moradia digna, regularização fundiária. Luz para todos e reforma urbana já. Vote em quem trabalha. Com o maceto 3013. Sou Paulo Corbetti, técnico de enfermagem. Estou pedindo o teu voto para fazer uma política limpa e justa. Sou candidato à saúde. Em outubro, você já sabe, 13190. Carteiro, Carteiro, Carteiro. Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre. Vote em gente da gente. Éder Carteiro, 13025. Tem um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Tereza. Pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete 13999. Respeito à comunidade, em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador, Cláudio Torares, vereador, 3700. Anote aí, 3700. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Sou o sargento da Brigada e vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade. Sargento Diógenes, 13275. Cabelo, vote em ideias novas. Vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade. Jair Bueno do Cabelo, 13033. Vamos acreditar. Uma Porto Alegre melhor é possível. Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crescheira, vote Josué, este é de fé, 13313. Faça diferente. Dia 7 de outubro, vote na candidata da Vila Jardim, Lu Pontes, 13513. Você merece essa mudança. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13613. Vicky Peroni, 13800. Vereadora em defesa da vida animal. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13131. Sou Leila Valenço, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 1388. Sou Beta do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você. Beta 13441. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores, 13118. Sou Daniel Bittencourt. Defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. 13030. É bingo. Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir, 13121. Pior que está, a saúde não vai ficar. Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma, ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo 13 mil. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Segurança pública também é a responsabilidade do município. Porto Alegre precisa de um plano municipal de segurança urbana e de um gabinete de gestão integrada. Implantar os conselhos de segurança escolar e ampliar o vídeo monitoramento. Uma cidade bem iluminada e urbanizada traz mais segurança para todos. Vamos juntos construir a cidade que queremos. Sou o Tony Proença, 54054. Sou a favor do Grupo GLS e contra a discriminação. Vote nos vereadores do PMDB. Mais do que ninguém eu posso afirmar. O trabalho do prefeito é muito melhor quando conta com o apoio de uma bancada que luta por sua cidade e por sua gente. Vote nos vereadores do PMDB. Ana Bombom, 15067. Sou cuidadora de idosos. Quero levar o meu projeto para a Câmara. Ana Bombom, 15067. Aninha Teresópolis, 15575. Porto Alegre está mudando. Pode mudar mais ainda. Aninha de Teresópolis, 15575. André Carus, 15300. Pelo fim dos congestionamentos, preservação do meio ambiente e revitalização da Orla do Guaíba. Porto Alegre, de cara nova. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. Professor Garcia, 15 mil. Foi professor do La Salidores, 7 IPA. Líder do governo Fogace e secretário do meio ambiente. Professor Garcia, 15 mil. Professor Cassiano Leal, 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Professor Cassiano Leal, 15151. Cleverson Zanardi, 15999. Vote em quem tem propostas concretas para uma Porto Alegre ainda melhor. Vote Zanardi, 15999. Cristina Reis, 15150. Trabalho na coordenadoria da mulher na prefeitura e serei a voz feminina na Câmara de Porto Alegre. Sou Cristina Reis, 15150. Delvia Rocha, 15588. Quero levar a nossa cultura regional para as escolas da rede municipal. Vote 15588 Delvia Rocha. Eduardo Rava, 15015. Pela implantação do projeto de readaptação dos cães ferozes abandonados e criação do auxílio à adoção de animais. Vote Eduardo Rava, 15015. Eliana Machado, 15777. Sou ativista comunitária. Se eleita, não serei mais uma. Venho para fazer a diferença. Por amor a Porto Alegre, 15777 Eliana Machado. Elias Pires, 15051. Atenção rodoviária, chegou a nossa hora. No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051. Fernando Melo, 15007. Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas. Acredite, dá para mudar. No dia 7, vote 15007. Haroldo de Souza, 15111. Sem educação, não vamos a lugar nenhum. Sou a sua voz em ação na Câmara. Haroldo de Souza, 15111. Edenir Sequin, 15500. Criei o camelódromo e o centro renasceu. Criei o alvará na hora e facilitamos o empreendedor. Você vota? Eu voto. Vereador Edenir Sequin, 15500. Isaura, vovó divina, 15149. Para ampliar meu trabalho pelo adolescente e pelo idoso menos favorecido, vote Isaura, vovó divina. 15149. Arquiteto Jaques, 15678. Transforme ideias em ação. Envie sugestões para arquiteto.jaques, arroba gmail.com. Arquiteto Jaques, 15678. João Rosa, 15617. Acredita que existam políticos sérios, honrados, honestos e competentes. Faz por merecer que eu faço valer a pena. João Rosa, 15617. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Agora é João Derli vereador. Meu novo desafio é fazer uma Porto Alegre de todos, com participação e criatividade. Para dar o impon na velha política, peço o teu voto. Sou João Derli, 65100. Dediquei minha vida à saúde como um direito humano. Como farmacêutica, afirmo. Saúde em Porto Alegre será prioridade de verdade. Jussara Coni, 65165. Fui atleta. Sei que o esporte tira as pessoas do crack. Fabiano, 65777. As escolas infantis de Porto Alegre funcionam em dois turnos. Queremos o terceiro turno para as mulheres trabalhadoras e estudantes deixarem seus filhos. Estamos juntos pela cidade e pelas pessoas. Pedimos o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Faça parte dessa família. Por uma Porto Alegre mais justa. Ney Miller, 65065. Chegou a hora. Agora é Titi. Inovar é usar a criatividade das pessoas para encontrar novas soluções para a cidade. Sou o Titi, 65651. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. Porto Alegre não tem política de rede nem projeto pedagógico na educação. Chegou a hora de mudar. Silvana, 65655. Defendo as comunidades das ilhas Glória, Cruzeiro e Restinga. A segurança é problema da prefeitura. Alexandre, 65021. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Como agente político na Zona Sul, fiz grandes obras e serviços saírem do papel. Cadê o Paraguaçu? 65234. Regularizar e urbanizar as vilas da cidade. Informatizar a saúde e acabar com as filas. Vote Jefferson, 65365. Vote Morvana, 65111. Chegou a hora de inovar a forma de fazer política. Porto Alegre precisa evoluir. Rodrigo Chagas, 65678. Vote Mestre Gavião, 65832. Por mais créditos comunitários, vote Marcelo Gás, 65635. Vote Certo, vote Adalberto Pereira, 65541. Vote com raça, vote com fé. Negrudil, 65225. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Quero trabalhar para que todas as escolas tenham quadro esportivo a coberta. Promovendo qualidade de vida para nossas crianças. Conto contigo, Taciso, 55007. Bernardino, 55555. Meu trabalho vocês já conhecem. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. Sim, 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 sim. Meu eleitor, qual a solução para a saúde, esporte e educação hoje? Doação, inovação e atitude. Dia 7, confirme. Magadã 55523. Eu sou Beloni Ritzel, 55033. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Sem mandato de trabalho pela comunidade. Com o teu voto farei mais. Paulo Bica, 55123. Candidatos a vereador do PSC. Sou enfermeira comprometida com o cuidado humanizado e acredito na transformação de Porto Alegre para melhor. Vem comigo você também. Márcia Castro, 2120. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto, repornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 200001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e PSDC. Sou tia do funk, 17054. Trabalho com grupos de jovens em toda a cidade. Lançando artistas, promovendo a cultura, a música e combatendo as drogas. Com o teu apoio, vamos ampliar esse trabalho. Revencer o crack. Voto e tia do funk, 17054. João Mar Santos, 27727. Tenente reformado da Brigada Militar. Vote consciente. Porto Alegre está na tua mão. Quero criar a Secretaria da Família, promover a educação ambiental e a segurança. Renova Porto Alegre. Com o prefeito, Jusceli, 17. Cris Lombardi, 17310. Rogério Fraga, 17023. Não esquece, dia 7, vote 17. Te peço licença para pedir o teu apoio aos candidatos a vereadores e vereadoras do meu partido, o PSB. Vote nos candidatos do PSB. Nossa candidatura é em defesa dos animais, da valorização dos professores da educação e pelo desenvolvimento de Porto Alegre. Adote o animal, visite meu site, peço tua ajuda, vote 40.500. Ferronato, 4540. Professor Roberto, 40222. Sou perverso angelita, líder comunitária da Zona Norte. Boa para a comunidade? Perversa contra a desigualdade. Chega de promessas. Agora é perversa, 40.090. Rafael Cavalheiro, é 40.060. Roberto Carlos, 40.150. Foi agredido e expulso da Câmara por denunciar a máfia do transporte. Agora peço tua ajuda para continuar essa luta. Não é fácil, mas é possível. Leonardo Mesquita, 40.080. Rogério Amaral, 40.400. Serginho Neglia, 49.40. Experiência a serviço da cidade. Fui motorista da Carris. Hoje há 15 anos estou na Trevo. Rodoviário, venha comigo. Pedro Vieira, 48.8.8. Sérgio Mota, 40.014. Tino Moraes, 40.128. A escola precisa se aproximar da família para conhecer as dificuldades e necessidades do aluno. Marquiori, 40.300. Vera Souza, 40.062. Vinícius Fiapo, 40.840. Saúde e segurança, prioridade para a família porto-alegrense. Paulinho Doutor Cruz, 40.250. Zaqueu Santos, 40.567. Zulu Datinga, 40.640. Candidatos a vereador do PHS. Por uma cidade sustentável e metrô em Porto Alegre já. Eli da Zona Sul, 31333. Angela Carster, 31031. Jorge Carlos, 31331. Doutor Narelo, 31069. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PRPV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número 1 em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Nesta eleição, faça a renovação. Não perca sua esperança. Vote com confiança. Para a vereadora Antônia Ortiz, 22311. Não vote sem pensar, senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote no Azarão. Vote Mazola, 22171. Vote Mauro Mu, 22123. Sou o guardião dos seus direitos na Câmara de Vereadores. Mauro Mu, 22123. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22300. Alex Pulga, 22222. Carlos Vienel, 22737. Charles Guedes, 22111. Ivo Streb, 22360. Jani Melo, 22722. Lisiane Bernardes, 22333. Luiz Negrinho, 22022. Pretinha, 22223. Calisto, 22000. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Eu voto no Felipe porque o conheço. Eu voto no Felipe porque ele andou bem. Porto Alegre precisa do professor Felipe vereador. Professor Felipe do Unificado. Vote 43010. O trânsito para a Zona Sul está cada vez mais congestionado. Vou lutar pela implantação de um transporte rodoviário até Belém Novo e um trem elétrico até Restinga. Vem comigo. Fardal, 43043. Luiz Reinaldo França Pinto, 43013. Dóris, 43999. José Araújo, 4300. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Meu nome é Altair Alves. Sou presidente regional do PRTB. Vote nos candidatos do PRTB. Vote 28. Sou Michelle Spier, presidente municipal do PRTB Porto Alegre. Vote nos candidatos do PRTB. Vote 28. Para a mudança acontecer, feliz seu nosso partido, você também. Josiane 28335. Venha comigo, faça a diferença. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Somos do Partido da Mobilização Nacional, o PMN, um partido aberto e democrático, que apoia a atual gestão e faz parte da coligação por amor a Porto Alegre. Precisamos de uma renovação moral na política de nossos representantes. Conheça agora os nossos candidatos a vereadores. Você, quer uma política de resultados? Então vote em vereadores qualificados. Sou formado na área contábil, administro uma empresa há 10 anos e sou presidente do PMN. Para vereador, Roberto Vilode, 33000. Saúde, segurança, educação, cultura e sustentabilidade. Juntos faremos de Porto Alegre a melhor cidade do país. Você faz a diferença. Adalcibro Bacar, 33333. Sou mulher, mãe e cidadã. Me preocupo com o futuro de nossas crianças. Precisamos de uma revolução moral. Nós, mulheres, somos o esteio da família. Para vereadora, vote Tatiana, 33123. Olá, abençoados. Sou Ângelo Fernandes. Como teu vereador, vou cuidar e lutar pelos interesses de nossa cidade. Como cuido dos interesses de minha própria família. Para vereador, vote Ângelo Fernandes, 33500. Baixareis em direito. Diga ou não ao exame da ordem. Corretores de imóveis. Melhores condições de trabalho. Motociclistas e deficientes. Estou com vocês. Júlio Velho, 33300. Na saúde, estamos avançando. Nesta gestão, aumentou o número de equipes da saúde da família. De 54 para 170. Nós, do PMN, vamos trabalhar ainda mais para melhorar a saúde de sua família e atender a todos os que precisam. Lembre-se, não durma no ponto dessa vez. Vote Maura Castro, 33033. Peço a tua mobilização. Participe desse processo democrático, fazendo valer a sua vontade. Precisamos do seu voto para construir uma base de apoio forte e comprometida para continuar melhorando o Porto Alegre. Contamos com você. Vote nos candidatos do PMN. Não durma no ponto desta vez. Coligação Frente Política Cidadã.